Ô Bruno Calçada, meu irmão, meu presidente Heitor Fernandes, muito obrigado, meu carro de som, o couro vai comer. Isso é em cima na hora, bateria, sinfonia de cavalcante, mestre Léo, alô zumbi, vamos que vamos, alô lelê. Coisa linda, coisa linda, cavalcante, vamos cantar, vamos cantar. Os adoços lutaram até o final, defendendo canudos daquela guerra fatal. Os adoços lutaram até o final, defendendo canudos daquela guerra fatal. Marcado, passado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil. Olha aí, do meu Brasil! O voluntário de irmão, de sofrimento e solidão. A terra é seca, nós que podemos cultivar, nós que podemos cultivar. Correm as mãos, e pode o ar. A vida é triste, neste lugar. Certadejo é forte, supera a miséria sem fim. 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 E mais forte! Foi o século passado, no interior da Bahia. Olha o homem! Foi revoltado com a sorte, o mundo é que vivia. Vai ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia. Vai ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia. Marcelo! Ó solitário, sertão, de sofrimento e solidão. A terra é seca, não se pode cultivar. Vamos lá, vamos lá! Correm as mãos, e pode o ar. Vai, pode o ar. A vida é triste, neste lugar. Certadejo é forte, supera a miséria sem fim. Certadejo é forte, supera a miséria sem fim. Certadejo é forte, supera a miséria sem fim. E mais foi! Foi o século passado, no interior da Bahia. Olha o homem! Foi revoltado com a sorte, o mundo é que vivia. Vai ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia. Se é voltado com a língua. Vamos tentar, Cavalcante! Fala a guerra, a guerra, a guerra! Os jacos solucionaram até o final, defendendo o canto dos daquela guerra passada. Os jacos solucionaram até o final, os jacos solucionaram até o final, os jacos solucionaram até o final, os jacos solucionaram até o final. Aqueceu bem, né? Um clássico! Segura! O couro vai comer. Ele falou isso. Uma palavra, meu diretor de Caravão, Flávio Azevedo. Boa noite, Marquês de Sampucaí! Boa noite, comunidade de Cavalcante! Agradecer à Liga RJ por poder fazer com que a gente consiga fazer esse grande trabalho aqui, esse grande espetáculo. Agradecer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Agradecer ao nosso presidente, Heitor Fernandes, que tem sido incansável para fazer com que em cima da hora continue crescendo. agradecer ao meu amigo Wallace Palhares por tudo que tem feito pela gente. Obrigado, meu irmão! Alô, meu presidente! Dê a palavra para a sua comunidade! Boa noite a todos! Vou agradecer aos amigos incansáveis que sempre estevem comigo ao meu lado, que é o meu irmão Sando Avelar. O Wallace Palhares está fácil, porque o tempo foi curto devido verbas públicas. Mas, a gente está aí, com pouco que a gente ganhou, com pouco que a gente recebeu, mas a gente tem mais garra que dinheiro. E vamos embora para dentro. Cavalcante, é isso aí. Marquês, Sapucaí, todo mundo. Meus parabéns, estamos juntos. Muito obrigado. Olha, teve carnaval que a gente está vendo aqui. Depois eu falo. Família em cima da hora! Chegou o nosso momento. Momento tão esperado pela comunidade de Cavalcante. É o momento de rasgar a Marquês e Sapucaí. É o momento de fazer história. Com em cima da hora. E eu só peço uma coisa para vocês. Vamos cantar! Vamos rasgar a Marquês e Sapucaí! Bateria, sintonia de Cavalcante, a mãozinha para cima. Meus componentes, a mãozinha para cima, por favor. Para passar energia. Para em cima da hora. Vamos cantar! Vamos cantar! Cabecilê! Cabecilê! Ojuobá! Cabecilê! Cabecilê! Faz barulho aí, Cavalcante! Agora é no amor! É na raça! E no talento! Explode em cima da hora! Tá louco, Cavalcante! Vai começar o show! Faz a festa em cima da hora! Alô, Laurinha, papai te ama! Amor! 1, 2, 3, 3, 2, 1! Ainda que seja, o mundo está no solião! A faca, o meu amor! A camara de rapidão! Tá em cima da hora! Mas é tempo de evocar! A esperança é onde o sol! Vambora! Ainda que seja, a criada, criada, criada! A faca, o meu amor! Onde a velha é que a vida! Vou estar comendo! Mas é tempo de evocar! O quê? A esperança é onde o sol! Vai lutar! Vou dizer um negócio, se alguém estava com soninho, aquele soninho a essa hora, perdeu o sono, porque a potência da voz do Igor Pita, a força que ele trouxe, o grito de guerra, todo esse esquenta, espetacular. Olha a ficha técnica então para a gente conhecer um pouco mais da escola em cima da hora. Presidente Heitor Fernandes, Carnavalesco, Marco Antônio e Faleiros, diretor de Carnaval, Flávio Azevedo Júnior, Bad Boys, são dois diretores. Mestre de bateria, Léo Capoeira, intérprete, olha ele aí, Arthur Franco e Igor Pita. É, o Arthur Franco está doente, não pode participar. Não pode participar. Primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira, o Johnny Matos e a Jack Gomes e o enredo, Esperança, presente. É um bom momento para a gente mandar desejo e recuperação para o Arthur, né, que é um grande cantor, cantor na Imperatriz, cantor em outras escolas. E o Igor fez o grito de guerra do Arthur agora na abertura da escola em homenagem a ele. O Igor que já foi da Em Cima da Hora, 2019, 2020, e agora estreia aqui na Sapucaí como puxador oficial. E ele tem, ele está hoje como segundo da Beija-Flor, então nos eventos em que o neguinho da Beija-Flor não tem comparecido, na quadra, ou enfim, em outros ensaios, ele tem cantado na Beija-Flor e está começando a conquistar também a escola, porque é um cara muito bom, né, muito talento, tem muita estrada pela frente o Igor. Então só para completar aquela informação que eu ia dar, quando começou ali o esquenta, Só para dizer que algumas escolas, só para a gente ter a noção aqui, né, prepararam esse carnaval em 25 dias, 20 dias, 25 dias, do início até o fim, né, que já não, ajeitou uma coisa aqui, outra ali, não, 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 é do zero, né, do zero. Não tinha nada em 25 dias, eles estão aqui desfilando na Marquês do Sapucaí. Isso é um recorde. É um recorde. A abordagem da Em Cima da Hora, para a história de Esperança Garcia, é essa força, né, é essa resistência, essa luta contra os terrores da escravização. É importante que essa abordagem traz Esperança Garcia como uma referência na história racial brasileira. Então isso acho que é a grande aula que a Em Cima da Hora vai dar na noite de hoje. Olha que legal essa música, olha como é que é claro. Já disse tudo, mostrou tudo, tudo, a gente já entendeu. E agora mais ainda, olha, Glenda, que maravilha. Ela troca a toga tradicional, né. Tá em cima da hora, mas é tempo de evocar a esperança onde o salvo é de lutar. O meu canto rima. O meu canto é por justiça. Os dois lados não balançam. Eu lhe chamo de esperança. Vai ter a sintonia de calafante. Luta com ele. Veste o meio. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. E os votos anunciam o início de desfile da Em Cima da Hora. A história do nome da escola é muito engraçada. Porque é o seguinte, em novembro de 1960, numa reunião entre sambistas do bairro de Cavalcante, que pretendiam fundar uma nova escola de samba, conta a história que o seguinte, começou uma discussão e não teve nenhuma conclusão. E aí, um deles acabou dizendo, gente, tá em cima da hora, eu preciso ir embora, eu tenho que chegar em casa. Aí todo mundo começou a rir e falou, tá aí o nome da escola, em cima da hora. Ia tomar uma bronca da patroa, tá em cima da hora, eu tenho que ir embora. Tá resolvido. Nasceu o nome da escola e não tomou bronca da patroa. Nada mais carioca, né, Guinda? Nada mais carioca. E o mais bacana é que no samba desse ano eles usam a Em Cima da Hora dessa forma. O refrão do samba fala, é muito bonito, inclusive, né? Ainda que seja o lugar do fulião, carnaval também é voz pra calar a escravidão. Tá em cima da hora, mas é tempo de evocar a esperança onde o samba há de lutar. Muito lindo, né? A sinopse também tem frases muito inspiradoras. Tem mesmo. Eis que chegou a hora de soltar o grito, de escrever Esperança Garcia na Sapucaí. Em cima da hora. Chegou a hora de cavalcante girar no axé da mulher que jamais fraquejou. E aí a gente tá vendo a ala das baianas e a gente começa a perceber que algumas baianas não estão com os chapéus. Isso é um problema pro julgamento de fantasia, né? Quando você apresenta alguns integrantes sem a fantasia completa, isso pode render problemas pra escola. E são várias, integrantes, né? Você viu ali? São várias. Não dá nem pra disfarçar, né? Tá muito evidente, né? Vamos acionar a reportagem da Band. Mariana Procopio tá com o rei da bateria da Em Cima da Hora. Oi, Sérgio. Pois é. Jorge Amarelou, rei de bateria. Uma novidade, né? Que tá ficando cada vez mais frequente. São três reis de bateria aqui na Série Oiro, nesse carnaval. Jorge é um deles, já é o segundo ano reinado. Como é que é, Jorge, pra você ver a frente da bateria aqui? Então, pra mim é uma emoção muito especial. Segundo ano a frente da bateria, representando a comunidade cavalcante. Que me abraçou e fez com que hoje eu estivesse aqui de novo, representando esse povo guerreiro. Vai sentindo a reação do público, a arquibancada lotada. Como é que é isso? Perdão? A reação do público, a gente tem a arquibancada lotada. Sim, a escola tá bonita, a escola tá com força. Hoje não choveu, então a gente festejar. Um desfile pra bater. Obrigado. Voltamos ao estúdio, gente. E olha, Glenda, acabei de receber uma informação aqui. Que temos, mais uma vez, assim como ontem, muita gente na pista sem credencial. Muita gente sem credencial de pista, atrapalhando o trabalho das escolas de samba. Isso é muito sério, isso é grave. Isso não pode acontecer. A segurança tem que ficar atenta a isso, porque a gente tá recebendo aqui, além de agremiações, uma competição no Carnaval do Rio de Janeiro. E a pinta é cedo. E aí a gente vê o Abrialas e a escola começa mostrando que Esperança Garcia era filha de Xangô. Nós acabamos de ver bastante Xangô em Bangu e agora a gente vê uma imagem linda do Abrialas que traz justamente essa força de Xangô abrindo aí os caminhos pra história de Esperança Garcia. Ela era filha de Xangô e o orixá também é o orixá da justiça. Então ele fez questão de trazer, de botar isso, contar essa história no primeiro setor da escola. Aí no segundo setor a gente vai ver a Fazenda de Algodão e no terceiro setor a homenagem a todas as mulheres negras. Só pra contar um pouquinho a parte histórica, a carta escrita pela Esperança Garcia foi encontrada em 1979 no arquivo público do Piauí pelo pesquisador e historiador Luiz Mout. Em setembro de 2017, 247 anos depois, através da solicitação da Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Piauí, a Esperança Garcia então foi reconhecida pela OAB do Piauí. Anos depois pela OAB Brasil, né? Ela foi reconhecida então como a primeira advogada. Ela que é uma filha de Xangô, que é o justiceiro, né? Nada mais propício. Vixe, 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 Vixe. Vixe, Vixe, Vixe. O que é isso? E o carnavalesco aposta muito nas alegorias. Já faço um convite aí a todos para que possam observar as alegorias. Aí a gente começa a ver a comissão de frente, que é coreografada pelo Leandro Azevedo. Leandro Azevedo estreia na Em Cima da Hora, ele já fez comissão na ilha, e ele é tricampeão da dança dos famosos do Faustão. Aliás, o Leandro estava ontem em Salvador, estava no trabalho ontem em Salvador, está trabalhando em todos os carnavales do Brasil. Parece a banda de folia, o Leandro. Salvador para o Rio, amanhã, quem sabe, ele vai para Recife. Cabecinha, Bratil inadequada. Cabecinha, Bratil Werehn, hoje o Mare, eu venci dlatego, O que é lindo? O que é lindo? O que é lindo? O que é lindo? Sem elemento cenográfico, sem aquela alegoria que vem acompanhando muitas das escolas e dá uma liberdade na apresentação, o público pode assistir de todos os lados. O que é lindo? 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 Se eu tenho muito tempo, eu posso fazer um palco um palco quase um palco, tudo que dentro da história, da narrativa que está sendo contada. Então, nesse momento, ali a caneta pesa. E na ala das baianas. Pior ainda. Pior ainda. E essa ala, hoje, o Obá já abre o caminho para a chegada do Abre Alas, trazendo a proteção de Xangô, de Esperança Garcia, e o Abre Alas que traz exatamente o meu canto é por justiça, eu me chamo Esperança, a filha de Xangô. E é todo em vermelho e amarelo, mas com o símbolo do Em Cima da Hora, em azul e branco, a lira, né? A lira com o relógio, que é o tradicional símbolo da Em Cima da Hora ali na frente. E essa é a alegoria preferida dele, do carnavalesco. Nessa apresentação aí dos personagens, que aos poucos a gente vai contando, né, pra vocês, falar um pouquinho do Mário Antônio. Mário Antônio. Tentamente igual que o Antônio enxergando, você tá com a queda. Quero falar do carnavalesco. Marco Antônio. É, não é Mário, é Marco. O Marco Antônio, tipo, conversando com ele. E pior é isso, né, que eu conversei com ele. Esse é o que é o mais grande, tipo, tem que internar ela. Eu conversei com ele e eu, querendo saber mais dele, porque eu não o conhecia, ele manda um dia aparecer nessa história do carnaval, porque ele é de Franca. Ele é do interior de São Paulo. Tem um sotaque, inclusive. Franca, terra do basquete e do calçado também. Exatamente. Foi isso que ele falou, eu sou da terra do calçado. Eu falei, mas como é que você veio parar no Rio de Janeiro? Eu tinha um sonho de ser carnavalesco desde pequenininho. Então eu ficava vendo os desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro pela televisão. E eu sempre quis chegar aí no Rio de Janeiro. E aí o Chico Espinosa, né, grande Chico Espinosa, foi o padrinho dele, né, dessa carreira dele. Grande beijo pra você. E o Marco já fez muitos carnavais aqui na Série Oro. Ele, inclusive, fez as duas reedições na Em Cima da Hora. Os Sertões, o samba que a gente ouviu no Esquenta, e o 33, Destino Dom Pedro I, no ano passado, também uma reedição. Já tá há muito tempo fazendo carnaval aqui na Série Oro, um carnavalesco experiente. Ele diz que o grande gosto dele em alegoriza é fazer iluminação. Ele adora a iluminação. E ele tava tentando trabalhar no Abriá-las a iluminação pra representar esse fogo. E não funcionou, né? Exatamente. Eu ia falar disso. Exatamente. Não, não funcionou. Não funcionou. E isso é passível a penalização também. Porque a luminotécnica é avaliada nesse lugar quando a escola decide colocar luz. Ela não é obrigada a colocar luz na alegoria. Mas quando decide precisa de um efeito de fogo, o fogo sem luz, ele se apaga. Bom, se a gente teve um encontro de amor lá na concentração, pedido de amor, fiquei emocionado, quase que chorei aqui. Teve encontro de família nas arquibancadas. Agatha Meirelles. Agatha Meirelles vai apontar pra nós. Agatha. Podia ser um almoço de domingo em família, mas essa por cair. A tia da Stephanie, que é a primeira vez que a Stephanie desfila como musa, tá aqui pra falar com a gente a Cláudia. Cláudia, que emoção ver a sobrinha desfilar. Muita emoção ver a minha sobrinha, a primeira vez musa de uma escola. Ela sempre desfilou, mas essa é a primeira vez que ela te musa. Muita emoção, tô muito feliz. Vai dar sorte, né? Muita sorte. Linda, linda, linda. Se for pela família, aí cima da hora, já tá no mundo especial, hein? Meirelles capturando aí o momento. Bota 10, Agatha. Você tá emocionado, tu vem. Nervos a foda velha, diga. Eu tô vendo. Mas isso aqui é bom. Olha como é que o samba mexe com a gente. As histórias que acontecem em torno do samba também. O que me chamou? A essência de mulher. Cabece, cabece, cabece. Ô, Juobá. Cabece, cabece. Cabece, cabece. Cabece, cabece. Meus amigos, Sid Clay tá na tela, hein? Ah, não. Sid Clay apareceu ali atrás. Você tá brincando. Eu tô procurando, Sid Clay. O que você tinha visto, Sid Clay? Cadê Sid Clay? Ele tá de novo, aqui, Rolando. E ele vem sempre sem a fantasia, porque como ele fica descalando em várias escolas, imagina, a bateria sai. O Sid Clay, ele é o personagem de todas as escolas, entende? Ele é maravilhoso. Ele não precisa de vídeo de fantasia, porque ele é o Sid Clay. Mas é porque ele precisa chegar rápido. Cara, ele é o Sid Clay. Todas as escolas têm um enredo que passa pelo Sid Clay. Maravilhoso. O Sid Clay vai ter que virar enredo. Deixa eu ver, ó. Vira enredo, Sid Clay. Mais uma vez, o piso muito molhado, onde tá passando a bateria nesse momento, muito molhado o piso. Aqui na bateria, o sapo caiu, que lamentamos profundamente, porque não tá chovendo. É em frente ao poder da leitura. Quase caiu ali a passita. O poder da leitura e da escrita, ala das passistas. Muito representativo a ala das passistas vir com esse nome, né? Esperança Garcia. A gente alerta mais uma vez pra isso, em frente ao terceiro módulo de julgamento, a pista está molhada e tá provocando escorregões. Nesse momento tá molhado, tá encharcado, porque molha dos dois lados, dos dois lados o camarote, dos dois camarotes da pista, estão ali, enfim, a água tá saindo por ali. Isso é duvidade. Música Música E à direita do vídeo, a gente vê um camarote que tem um símbolozinho branco, é o camarote do estandarte de ouro. Pra lá que vocês vão amanhã, né? Vocês dois, né? Estaremos lá. Estaremos lá. E aí, domina de segunda. Música Jorge Amarelou, rei da bateria. Belíssima, o Jorge é uma personalidade do Carnaval Carioca. Também coordena a ala de passistas no Paraíso do Tuiuti, junto com Alex Coutinho. São super disruptivos do Carnaval. E aí, divulgam o samba no pé, de maneira internacional. É incrível. Música Acompanhada a rainha de bateria, Anny Santos. Música É representativo que a ala de passistas da Em Cima da Hora, representa o poder de luta e resistência da Esperança Garcia, que é quando ela descobre a leitura e a escrita. Música Figurino belíssimo, leve, né? Para o samba. Sem costeiro, né, Rafa? É o sonho de todo o paciente. Sonho. Música Olha, a comissão de frente ali quase chegando ao fim, quase encerrando o desfile, né? Tá ali no chão, afinal, tá ali no chão. Tadinho, tá ali no chão. Tadinho demais, tem muito demais a apresentação da comissão. Música Será que a bateria vai entrar no segundo recuo? Tá preparada. Preparada ali, né? E olha, a ala começa a entrar dentro da bateria, a ala que vinha atrás. A ala de passistas começa a passar por dentro em filas, por dentro da bateria. Uma de cada lado e uma no meio. A gente vai ver essa evolução aqui. Sim, olha que maravilha. É pra fazer o preenchimento. Porque aí a bateria entra no recuo, mas a pista continua ocupada pelos passistas. A pista não fica vazia em momento nenhum. Não vamos falar com o Marcos? Marcos, cadê você? Você tá nesse lugar tão privilegiado no segundo recuo da bateria? Quero chamar a atenção ali pra aquela alegoria que apareceu. Parece que ela tá flutuando. Você viu a questão da iluminação? Agora apareceu bem nesse talento de iluminação. Ela parece que ela tá flutuando, literalmente. Esse aí é o segundo carro que representa a fazenda Almonões, onde a Esperança Garcia foi escravizada e onde ela via esses maus-tratos, outros homens e mulheres escravizados sofrendo esses maus-tratos e o que levou ela a se revoltar, essa fazenda no Piauí. E o carnavalisco faz essa fazenda, representa essa fazenda todo no barro, faz essa representação. Aí a bateria entrando no recuo. Olha o mestre Léo Capoeira ali, ó, com a pita na boca, organizando ali, esperando, ó, tá tudo certo, ó. Comunicação entre os diretores, olha que bacana, né? Olha o olhar do mestre Capoeira, vidrado! A esperança onde o sol me ajuda, o meu canto, o meu canto é por justiça, o dos lados na balança, eu lhe chamo esperança. A previsão aposou, defesa de bênção grosso, acalando o dia 17. Ó, o cara de água vira mel, o meu canto no céu, o meu canto é maravilhoso, com muita energia positiva. Obrigado, meu presidente, é torcedor verdadeiro. João, bom desfile pra você. Eles me enganaram, Glenda e Serginho, eles foram e voltaram. Foi lindíssimo a entrada deles aqui, eles foram até além, depois eles recuaram. Volto com vocês. Muito obrigado. Rápido no gatilho, nosso Marco e Sadoque. Eu quero ressaltar mais uma vez, o nível mais alto é um gigante esse govino. Uma alegoria muito bonita, com uma disposição volumétrica muito interessante, a parte de iluminação também bem aplicada. Ou seja, os elementos estão bem distribuídos e a gente consegue, consegue a partir daí, enxergar a história. Fazenda de algodões, onde o verbo representa onde se separa. E ali embaixo parece pedra, né? O que a gente tá vendo pedra é tudo isopor, com resina, tinta. É tudo truque de escola de samba e faz essa mágica aí na avenida. Truque e arte, né, Léo? Estamos exatamente com 36 minutos e já na dispersão, casal de mestre, sala e porta-bandeira, Fernando Davi. Exatamente, 36 minutos e a escola começa a dispersar. Eu tô aqui com o Jaque Gomes, o Joani Matos, representando nessa fantasia maravilhosa hoje aqui, gente. Parabéns. Como é que foi a emoção? Foi uma emoção muito grande. Foi muito ensaio, né? Pra chegar até aqui, muito trabalho, suor, aquela dedicação, né? E graças a Deus deu tudo certo. Tudo que a gente veio ensaiando, deu tudo certo. E agora é só esperar um bom resultado aí pra toda a nossa escola, nossa comunidade de Cavalcante. Jaque, provoadas de esperança hoje na Sapucaí. É isso aí, provoadas de esperança de Xangô. E nós viemos pra fazer um belo trabalho. Graças a Deus, estamos saindo satisfeitos com o resultado da nossa dança. Tá todo mundo aqui satisfeito também. Parabéns. Estamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernando Davi. Lindo casal de mestres de Sine, porta-bandeira. Bruno. Bonita a apresentação, né? Eu acho que vale salientar que a Jaque é uma vencedora de prêmios importantes do Carnaval. Entre eles o estandar de ouro, como o Léo sinalizou há pouco tempo atrás. E ela vem de uma maneira com o pavilhão mais alto, né? Com o mastro mais alto. Não fazendo tanto a pegada de segurança, apenas fazendo um toque no pavilhão. Fazendo uma dança mais tradicional. Aí ele apresenta os cortejos, né? Tá cortejando a porta-bandeira. Porque ela dança para o pavilhão. E ele é quem realmente dança. Ele dança para ela e para o pavilhão da escola de samba, enaltecendo a ancestralidade de uma gremiação. A sala não se ganha. Ainda que seja o lugar do Soligão, o Carnaval com o meu boy. Tá em cima, né? Tá em cima da hora. É em cima da hora. A esperança hoje já vai juntar. O meu canto, o meu canto é por justiça. O meu canto já balança. Eu me chamo de esperança. A previsão da torção, a defesa de quem se mandou. Acabando de quem se sente. O meu canto, o meu canto é por justiça. Esse último setor da escola traz esse legado de resistência negra, de Esperança Garcia, né? E esse aí é o último carro, a última alegoria que traz isso, que é o grito de esperança presente, que mostra também a representatividade dos livros na vida dela. Então a gente tem ali nas laterais dos livros, mostrando ela como essa primeira professora da literatura afro-brasileira. É como se a escola estivesse fazendo essa diplomação simbólica da Esperança Garcia como advogada, né? A OAB reconheceu no ano passado e a escola faz essa diplomação dela como advogada e mostra, né? Esse legado, mostra como as mulheres negras que vieram depois e hoje com esse todo o seu empoderamento são, de alguma forma, herdeiras de Esperança Garcia. Aliás, o texto, o texto que ele explica, né? A representação da sabedoria é um texto muito bonito. Ainda é tempo de evocar a justiça com sabedoria. Saber usar o conhecimento e usufruir desta fonte é um dom. Aplausos à primeira advogada preta do Brasil. Seu legado é imortal. Exaltamos Esperança Garcia, eternamente presente. Olha que texto lindo. Bonito. Muito bonito. Na última alegoria, a gente observa uma pequena fala que agora a câmera não captou. Faltam umas figuras de composição na lateral. Tem um espaçamento ali. Aí agora a segunda alegoria, chegando a faixa final do desfile com 41 minutos. Tá tranquila em cima da hora. Tá tranquila pra terminar em 50 e até 55 minutos. Tá na hora. Chegando a hora. Ainda tem um pouquinho ainda. Bateria continua ali no recuo, olha. A gente tá se preparando pra deixar o recuo. Tá na hora, a gente tá chegando. O prefeito Eduardo Paes ali no abraço da bateria, levando o abraço dele pros intimistas de Cavalcante, pra sintonia de Cavalcante. Ô prefeito, cadê essa cidade do samba pra série ouro, prefeito? A liberdade é assinada por todas as marias do Brasil, ainda que seja o Lucas Solirão. Cada um bom do meu voz, vai acabar a escritão, tá em cima da hora. A gente tem um tempo que eu vou... E aí? A esperança onde o samba de lutar, ainda que seja o Lucas Solirão. E aí? Cada um bom do meu voz, vai acabar a escritão, tá em cima da hora. Tá rindo, né? Agatha, né? Hashtag Agatha. Tô me acabando aqui. Tô me acabando aqui. E você de casa, tão bem? Quero ver as notas. Ah, eu tô bem. Só quero ver. Tô curiosa pra saber qual foi a nota da comissão de frente, que eu achei tão bonita. Uma das mais fortes que eu vi aqui passado. De ontem aqui hoje. De ontem aqui hoje. O sagrado são traíso O sagrado são traíso Cada cor, cada filho Separada pela dor Cada barra de leitor Os olhos de Cazaré Cazaré E a fé quem tem calor Sua filha de Xangô A essência de mulher Cabe-se-lê Cabe-se-lê Ojo-obá Cabe-se-lê Ojo-obá E go-tê E é bonito que uma das alas desse setor Traz uma homenagem à Conceição Ovaristo Como uma herdeira da literatura para o brasileiro Uma herdeira de Esperança Garcia Nas histórias que se confundem A Conceição é autora do Conceição Vicente Dentro da Memória e com diversos livros importantes Da nossa literatura Mulheres que lutaram, resistiram Que viveram bravamente E nos legaram sua arte A Maranhão está em cima da hora Mas é tempo de evocar A esperança hoje só vai te dar O meu canto, vamos embora O meu canto é por justiça O topado da balança Eu me chamo este é o passar Marteria, a sintonia de Tomão Frente Vamos, mexe no meio Luta com medo Luta com medo Luta com medo 45 minutos agora, que é o tempo mínimo, né, para o desfile, o máximo é 55, 59 segundos, para a gente ficar bem claro, né. Está muito leve, deu uma paradinha agora, né, a escola parou. Pois é, em cima da hora veio pequena, né, com contingente pequeno, e pode terminar tranquilamente, está até deu uma ralentada nesse final, né. Deu uma reduzida no passo. Eu confesso que eu não, eu não consigo entender essa ordem. Nossa, e nem está entendendo a adequação ao enredo, né. Está vendo o setor de homenagens, né, que é o último setor, atrás da terceira memoria. Atrás do último carro, né. O último carro, é, logo atrás do último carro, está vendo. Pois é, e ela não está no livro, ou a escola entrega para o Júlio, um livro, né, com toda a descrição, um livro detalhado. Será que a técnica Selminha Sorriso, eles foram lá, se infiltraram na escola e foram embora? Tipo a Selminha, não é? Vamos explicar, porque a Selminha Sorriso veio aqui, conversar com a gente. Uma história de 1986. Exatamente, que antigamente, lá na década de 80, início da década de 80, você, se você estivesse todo de branco, você poderia desfilar na escola. Qualquer escola, você chegava todo de branco, ia lá e desfilava. E foi assim que ela desfilou, inclusive, no destaque. Vindos da ponte. Não, Vindos da ponte, né. Pois então, será que... A técnica foi aplicada. Mas será que chegaram todos de branco e resolveram dar fantasia? Não, não, de branco não vieram com os fantasiados. A escola tá pequena, mas pode entrar aí, rapaziada. Esses aí não passam despercebidos, não, né. E são psicanos. É. A gente não está conseguindo fazer ligação com o enredo e mais do que isso, né, porque o júri recebe esse livro com a explicação detalhada de todas as alas, todos os carros, a ordem do desfile, tudo que vai ser apresentado. E é a partir desse livro, por exemplo, que o julgador de enredo julga a história que tá sendo contada. Então, se qualquer coisa foge da proposta da escola que tá descrita nesse livro, o julgador despontua. E o enredo é que é a quesita. Realização. Exatamente. Realização. E não tem alguma coisa a ver com preconceito, por exemplo. Ok, mas se tem a ver com preconceito, tem que tá descrito no abre-alas. Mas não pode colocar simplesmente, ah, eu decidi hoje nascer com uma nova ala. Não pode. E atrás deles vem, se eu não me engano, pelo que me parece aqui, a ala dos compositores. Que é a ala que encerraria o desfile atrás da última alegoria. Então tá exatamente entre a última alegoria, aí essa, se eu não me engano, é a ala dos compositores. E a ala dos compositores. É uma ala que realmente não tá descrita na proposta de desfile da escola. E a ala grande, né? É uma ala bem grande. Enorme. Contingente populacional de ciganos. Bom, animação não falta ali entre os ciganos. Frente, a próxima é Porto da Pedra. Depois União da Ilha. Império da Tijuca e Inocentes de Belcorrosco. A rigor, estamos chegando agora no encerramento da Encima Dora, na metade do desfile. Com um atraso superior a duas horas. Um belê aí de duas horas. Da hora que deveria estar sendo... Em função... Bom, logo no início tivemos 43 minutos de atraso. E depois atraso do próximo bloco, o próprio presidente Wallace esteve aqui a poucos instantes. E nos relatou aqui em off que usou um reboque particular pra tirar os carros da Jacaré-Paguá. E olha, lá no início, quando acabou o desfile da Jacaré-Paguá, o povo comentou exatamente isso. Tem que tomar cuidado agora com essa alegoria que deu problema, porque ela pode atrapalhar o usamento de todos os desfiles. E é isso que a gente sabe, a gente conhece o carnaval, acha que ali na Praça da Apoteosa... O carnaval acaba ali, né? Tem um portal mágico que leva as alegorias pro além. Não é bem assim, né? Tem todo um processo que tem que sair pelas ruas aqui. Ela não vira pó a alegoria. Não vira. Tem que voltar pra um barracão, tem que cumprir aí um lugar pra passar, enfim. E isso deu problema, como a gente sabia lá no início. E elas saem daqui e elas ficam em um lugar próximo do Estácio pra esperar todas chegarem. Porque todas têm que ir juntas, todas as escolas em comboio pra voltar pros barracões. E tem um outro complicador que é, daqui a pouco estão vindo as alegorias do grupo especial. Que vão desfilar amanhã. E que são três vezes maiores do que... Daqui a pouco é um trânsito, né? Uma logística que tem que ser montada pra que essa entrada saia de alegorias. Mais quantidade e maiores em termos de tamanho. Olha, eu quero saber o seguinte. Tem gente com samba no pé. É ou não é? Quem é? A Gatã. Que samba é esse, Gatã? Eu não sou a Glendinha, mas eu tô tentando, viu? Tô tendo umas aulas aqui, ó. Galera do Porto da Pedra muito animada. E aí eu já vou passar a palavra pra quem sabe sambar. Que a Pamela, ela era passista. Mas esse ano ela falou assim pra mim, Agatha, resolvi descansar. Mas não parou de sambar desde que a Porto da Pedra começou com a bateria. Isso não é descansar, hein? Não, não é descansar. Não tem como ficar parado com a bateria da Porto da Pedra, né? O coração pulsa, o pé já começa já a querer sambar. Olha, e vou falar só pra vocês que... É unanimidade, quase unanimidade a Porto da Pedra. Sei que eles vieram com seis ônibus direto de Maricá, com bandeirão, bandeirinha, teve de tudo. E a animação é que o ano falta, né, galera? Aquele rapaz que eu vi ali tava... Eu não sei se eu aprendo a sambar hoje ainda, hein, pessoal. Mas eu tô tentando, tá? Ele tava na Batalha do Passinho. E então, ontem? Ontem. Ontem na Batalha do Passinho. Na Batalha do Passinho. Olha ele aí, ó. Esse aí, tá com cordão vermelho e preto aí. Melhor amigo da Agatha. Melhor amigo. A Agatha tá levando ele pra fazer plateia. Tava na Batalha do Passinho. Tô ligado, rapaz. É, Agatha, a gente tá ligado em você, hein, Agatha? Você tá fazendo amizade aí no setor, Agatha. Olha lá, amizade. Eu tô, eu tô fazendo amizade. Amizade pra... Não passo fome, não passo sede. Ainda aprenda a sambar, gente, ó. Mas ficou injusto, hein? É, 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 é. É, 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 é. Em cima da hora... Agatha, tira o modelo. É o que ela tá dando. Agatha, eu te amo, Agatha. Eu te amo. Pronto. Vamos pras notas. Vamos botar o QR Code pra Agatha, por favor. Por favor, tá na nota. Vamos lançar o QR Code pra Agatha. Votação da internet, comissão de frente, 9,88. Uma excelente nota pra essa comissão de frente que foi espetacular. Mestre Sali Porta Bandeira, 9,88. E temos a votação da internet, 9,85. Olha, tá se credenciando pela votação do nosso telespectador como uma das que vai... O título, a Em Cima da Hora, espetacular exibição da Em Cima da Hora. E vai terminar tranquila, né? Estamos aí com 53 minutos. Bateria passando, daqui a pouco o portão fechando. Em Cima da Hora, passando com tranquilidade. Passando com tranquilidade, a gente vai pro rápido intervalo. E aí, tá ligado? Band Folia na Série Ouro. Isso é a carnação de nervos. Não, 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 não.